É Catuapa com Amendoim E saia curta só pra bagunçar O coração vai se apaixonando Eita fila da puta, é gostosa demais Tem que ter tudo pra gastar Carro novo pra passear Conta a gorda no estrangeiro Para com ela ficar Tem que ter tudo pra gastar Carro novo pra passear Conta a gorda no estrangeiro Para com ela ficar Eita lourinha gostosa Vai balançando minha filha Ela é bonita, fogosa e gostosa Maliciosa num jeito de olhar Tem um sorriso que causa desejo É feitecer esse seu lindo olhar Quando ela passa, balança, balança E saia curta só pra bagunçar O coração vai se apaixonando Eita fila da puta, é gostosa demais Tem que ter tudo pra gastar Carro novo pra passear Conta a gorda no estrangeiro Para com ela ficar Tem que ter tudo pra gastar Carro novo pra passear Conta a gorda no estrangeiro Para com ela ficar Ela é bonita, fogosa e gostosa Maliciosa num jeito de olhar Tem um sorriso que causa desejo É feitecer esse seu lindo olhar Quando ela passa, balança, balança E saia curta só pra bagunçar O coração vai se apaixonando Eita fila da puta, é gostosa demais Tem que ter tudo pra gastar Carro novo pra passear Conta a gorda no estrangeiro Para com ela ficar Tem que ter tudo pra gastar Carro novo pra passear Conta a gorda no estrangeiro Para com ela ficar Tem que ter tudo pra gastar É assim, é desse jeito meu filho Conta a gorda no estrangeiro Para com ela ficar É o forró Catuaba com amendoim Me convidaram para ir um casamento Uma festa no oriente Tocar porró no Japão A noiva era uma japonesa charmosa Linda, bonita e gostosa Rainha da animação A linda noiva que se chamava Navara Com o seu noivo Tacaro Logo desapareceu Só de madrugada foi que Tacaro Voltou com Navara Seu amor e vejam o que aconteceu Tacaro com Navara No dia do casamento Fizeram a festa Na casa do Chico Bento Tacaro com Navara No dia do casamento Fizeram a festa Na casa do Chico Bento Tacaro com Navara No dia do casamento Fizeram a festa Na casa do Chico Bento Tacaro com Navara No dia do casamento Fizeram a festa Na casa do Chico Bento É o forró, catuapa com amendoim, o tesão do forró Me convidaram para ir um casamento, uma festa no oriente, toca forró no Japão A noiva era uma japonesa charmosa, linda, bonita e gostosa, rainha da animação A linda noiva que se chamava Navara, com o seu noivo Tacaro logo desapareceu Só de madrugada foi que Tacaro voltou com Navara, seu amor e beijão que aconteceu Tacaro com Navara no dia do casamento, fizeram a festa na casa do Chico Bento Tacaro com Navara no dia do casamento, fizeram a festa na casa do Chico Bento Tacaro com Navara no dia do casamento, fizeram a festa na casa do Chico Bento Tacaro com Navara no dia do casamento, fizeram a festa na casa do Chico Bento Tacaro com Navara no dia do casamento, fizeram a festa na casa do Chico Bento Tacaro com Navara no dia do casamento, fizeram a festa na casa do Chico Bento Tacaro com Navara no dia do casamento, fizeram a festa na casa do Chico Bento Tacaro com Navagrama no dia do casamento, fizeram a festa na casa do Chico Bento Certificio Bento Catara com Navara não dia do casamento, fizeram a festa na casa do Chico Bento Naquela estrada que conduz o meu destino Uma montanha de espinhos encontrei Uma barreira separava três caminhos E duas setas indicavam um coração Pra onde você for ter amor? Só uma dessa estrada é solidão Esqueça o que o pensamento diz E siga onde manda o coração Esqueça o que o pensamento diz E siga onde manda o coração Pois quando se encontra a estrada certa Não tem caminhos de pedras nem de dor Só flores perfumadas sem espinhos Exalando seu perfume ao beijar-flor Um amor verdadeiro não tem preço Quem acolhe o imperfeito Aikido Prefiro as linhas que conduz o meu destino No meu ego de menino sonhador Eu forró, gato, abacô, amendoim Os besão do forró Naquela estrada que conduz o meu destino Uma montanha de espinhos encontrei Uma barreira separava três caminhos E duas setas indicavam um coração Pra onde você for ter amor? Só uma dessa estrada é solidão Esqueça o que o pensamento diz E siga onde manda o coração Esqueça o que o pensamento diz E siga onde manda o coração Pois quando se encontra a estrada certa Não tem caminhos de pedras nem de dor Só flores perfumadas sem espinhos Exalando seu perfume ao beijar-flor Um amor verdadeiro não tem preço Quem acolhe o imperfeito Aikido Prefiro as linhas que conduz o meu destino No meu ego de menino sonhador Pois quando se encontra a estrada certa Não tem caminhos de pedras nem de dor Só flores perfumadas sem espinhos Exalando seu perfume ao beijar-flor Um amor verdadeiro não tem preço Quem acolhe o imperfeito Aikido Prefiro as linhas que conduz o meu destino No meu ego de menino sonhador Eita neném, é catuaba com amendoim O tesão do forró Eu cheguei de madrugada Quando eu vinha de um forró A mulher tava zangada Que nem cobra de cipó E quando ela me viu Se escondeu na camarinha E a minha salvação Foi a garagem da vizinha E quando ela me viu Se escondeu na camarinha E a minha salvação Foi a garagem da vizinha Ai vizinha, a sua garagem é boa Deixa eu guardar meu cadete Que eu tô brigado com a patroa Ai vizinha, a sua garagem é boa Deixa eu guardar meu cadete Que eu tô brigado com a patroa A vizinha é desquitada E tem medo de sair só Todo final de semana Ela me chama pro forró E eu tô pensando sério Em um dia aceitar Mas se eu levar no meu cadete Eu sei que o bicho vai pegar E eu tô pensando sério Em um dia aceitar Mas se eu levar no meu cadete Eu sei que o bicho vai pegar Ai vizinha, a sua garagem é boa Deixa eu guardar meu cadete Que eu tô brigado com a patroa Ai vizinha, a sua garagem é boa Deixa eu guardar meu cadete Que eu tô brigado com a patroa A vizinha é desquitada E tem medo de sair só Todo final de semana Ela me chama pro forró E eu tô pensando sério Em um dia aceitar Mas se eu levar no meu cadete Eu sei que o bicho vai pegar E eu tô pensando sério Em um dia aceitar Mas se eu levar no meu cadete Eu sei que o bicho vai pegar Ai vizinha, a sua garagem é boa Deixa eu guardar meu cadete Que eu tô brigado com a patroa Ai vizinha, a sua garagem é boa Deixa eu guardar meu cadete Que eu tô brigado com a patroa Ai vizinha, a sua garagem é boa Ai vizinha, a sua garagem é boa Deixa eu guardar meu cadete Que eu tô brigado com a patroa Ai vizinha, a sua garagem é boa Deixa eu guardar meu cadete Eita pegada boa Essa é a pegada do forró Gatoaba com amendoim O tesão do forró Todo dia você fica reclamando Fica chorando e eu não sei o que fazer Vivi dizendo que está muito cansada Que já não aguenta tanta coisa pra fazer Tive uma ideia, não sei se você concorda Eu arranjei um jeito de lhe ajudar Vamos dividir as tarefas, meu amor Você cuida do menino e eu cuido da babá Vamos dividir as tarefas, meu amor Você cuida do menino e eu cuido da babá Eu cuido da babá, eu cuido da babá Você cuida do menino e eu cuido da babá Eu cuido da babá, eu cuido da babá Você cuida do menino e eu cuido da babá Eu tenho pena de você que não tem folga Trabalha muito sem direito de curtir Suas tarefas se te fria eu lhe ajudo A partir de hoje vamos ter que dividir Eu sou honesto, também tenho consciência Não sou machista, posso até lhe ajudar Vamos dividir as tarefas, meu amor Você cuida do menino e eu cuido da babá Vamos dividir as tarefas, meu amor Você cuida do menino e eu cuido da babá Eu cuido da babá, eu cuido da babá Você cuida do menino e eu cuido da babá Eu cuido da babá, eu cuido da babá Você cuida do menino e eu cuido da babá Ainda bem que você tem um bom esposo Se precisa de repouso não vai se preocupar A sua viagem pra você vai ser uma boa Você leva o menino e eu fico com a babá Eu tenho pena de você que não tem folga Trabalha muito sem direito de curtir Suas tarefas se te fria eu lhe ajudo A partir de hoje vamos ter que dividir Eu sou honesto, também tenho consciência Não sou machista, posso até lhe ajudar Vamos dividir as tarefas, meu amor Você cuida do menino e eu cuido da babá Vamos dividir as tarefas, meu amor Você cuida do menino e eu cuido da babá Eu cuido da babá, eu cuido da babá Você cuida do menino e eu cuido da babá Eu cuido da babá, eu cuido da babá Você cuida do menino e eu cuido da babá Ainda bem que você tem um bom esposo Se precisa de repouso não vai se preocupar A sua viagem pra você vai ser uma boa Você leva o menino e eu fico com a babá Mulher, viagem, se preocupe não que eu fico com a babá Deixa comigo Eu fico com a babá, eu fico com a babá Você cuida do menino e eu cuido da babá Eu cuido da babá, eu cuido da babá Você cuida do menino e eu cuido da babá Eu fico guababá, eu fico guababá Você cuida do menino e eu fico guababá Quem me vê assim, desse jeito Andando por aí, quase sempre a sorrir Tem direito de pensar que eu sou O homem mais feliz do mundo Mas cá dentro de mim, só quem sabe sou eu Que sempre em meu peito Quem me vê assim, desse jeito Com ar de sonhador, pensa que encontrei O amor perfeito Imagina que eu, na vida certamente tenho tudo Mas quem me vê assim, desconhece o meu fim Amar é meu defeito Aparentemente você pensa que eu sou Forte e tão valente Aparentemente você pensa que eu sou Feliz e contente Não vê que os olhos do meu coração Choram por alguém que está ausente Não vê que os olhos do meu coração Choram por alguém que está ausente Quem me vê assim, desse jeito Com ar de sonhador, pensa que encontrei O amor perfeito O amor perfeito Imagina que eu, na vida certamente tenho tudo Mas quem me vê assim, desse jeito Mas quem me vê assim, desconhece o meu fim Feliz e contente Feliz e contente Não vê que os olhos do meu coração Choram por alguém que está ausente Não vê que os olhos do meu coração Choram por alguém que está ausente Não vê que os olhos do meu coração Choram por alguém que está ausente É catuaba com amendoim O tesão do forró E aí vai a homenagem A todos os motoristas de ônibus desse imenso país Quando a viagem é muito longa e bem distante Atravessando o norte e sul do meu país Vou com saudade da mulher amada amante Doce lembrança que me deixa tão feliz Faço do ônibus minha segunda morada Os passageiros tratam como meus irmãos E não importa se é noite luarada Se é dia ou madrugada Poeira, churroso, vão Ser motorista de ônibus Não é mole, não Tem que ter vontade Tem que ter muita dedicação Ser motorista de ônibus Não é mole, não Guiado por Deus Também trago vidas em minhas mãos É uma estrada com buracos no caminho É tão difícil como qualquer profissão E como a rosa também tem os seus espinhos A minha vida não é diferente, não Mas vou seguindo com atenção no volante Pois essa é a minha sine profissão A Deus eu peço que me guie a todo instante E guarde as vidas que trago em minhas mãos Ser motorista de ônibus Não é mole, não Tem que ter vontade Tem que ter muita dedicação Ser motorista de ônibus Não é mole, não Guiado por Deus Também trago vidas em minhas mãos É o forró Catoaba com amendoim O tesão do forró Quando a viagem é muito longa e bem distante Atravessando o norte e sul do meu país Vou com saudade da mulher amada amante Doce lembrança que me deixa tão feliz Faço do ônibus minha segunda morada Os passageiros tratam como meus irmãos E não importa se é noite luarada Se é dia ou madrugada Poeira, chuva ou trovão Ser motorista de ônibus Não é mole, não Tem que ter vontade Tem que ter muita dedicação Ser motorista de ônibus Não é mole, não Guiado por Deus Também trago vidas em minhas mãos É uma estrada com buracos no caminho É tão difícil como qualquer profissão E como a rosa também tem os seus espinhos A minha vida não é diferente, não Mas vou seguindo com atenção no volante Pois essa é a minha cine profissão A Deus eu peço que me guie a todo instante E guarde as vidas que trago em minhas mãos Ser motorista de ônibus Não é mole, não Tem que ter vontade Tem que ter muita dedicação Ser motorista de ônibus Não é mole, não Guiado por Deus Também trago vidas em minhas mãos Ser motorista de ônibus Não é mole, não Tem que ter vontade Tem que ter muita dedicação Você me arrasou Feriu meus sentimentos, minha ilusão Fez gato e sapato do meu coração E ainda disse pra mim que tudo isso passa Você me arrasou Feriu meus sentimentos, minha ilusão Fez gato e sapato do meu coração E ainda disse pra mim que tudo isso passa Eu fiquei assim Eu fiquei assim Tão perdido no tempo com a solidão Juntando os pedacinhos do meu coração Que tanto de amor e com desprezo tu pagas Eu fiquei assim Tão perdido no tempo com a solidão Juntando os pedacinhos do meu coração Que tanto de amor e com desprezo tu pagas É o forró É o forró Gato aba com amendoim O tesão do forró Você me arrasou Feriu meus sentimentos, minha ilusão Fez gato e sapato do meu coração E ainda disse pra mim que tudo isso passa Você me arrasou Você me arrasou Feriu meus sentimentos, minha ilusão Fez gato e sapato do meu coração E ainda disse pra mim que tudo isso passa Eu fiquei assim Tão perdido no tempo com a solidão Juntando os pedacinhos do meu coração Que tanto de amor e com desprezo tu pagas Eu fiquei assim Tão perdido no tempo com a solidão Juntando os pedacinhos do meu coração Que tanto de amor e com desprezo tu pagas Eu fiquei assim Tão perdido no tempo com a solidão Juntando os pedacinhos do meu coração Que tanto de amor e com desprezo tu pagas Eu fiquei assim Tão perdido no tempo com a solidão Juntando os pedacinhos do meu coração Que tanto de amor e com desprezo tu pagas Eu fiquei assim Eu fiquei assim Tão perdido no tempo com a solidão Juntando os pedacinhos do meu coração Que tanto de amor e com desprezo tu pagas Juntando os pedacinhos do meu coração Eu fiquei assim A noite chega o céu escurece A lamparina da luz do oitão Ajoelhado Ajoelhado eu faço uma prece Eu faço uma prece Pra proteger o povo do sertão Quando amanhecer eu vou trabalhar A roçadeira abre o meu caminho Quando eu peguei a enxada pra plantar Ganhei bom dia de um passarinho Quando eu peguei a enxada pra plantar Ganhei bom dia de um passarinho Era um canário que vinha de longe Meio assustado para minha terra Batendo as asas ele me avisou Que fugiu do mal e escapou da guerra Disse que viu muito inocente Pagando o preço da incompreensão Homens armados mutilando gente Bombas jogadas na população Homens armados mutilando gente Bombas jogadas na população Viu soldados surrar uma criança E uma escola caída por terra Para matar o homem não se cansa Pra ter poder ele faz a guerra Seu moço é triste tanta violência O ser humano matando a nação E quanto mais avança a ciência O mundo vai caindo ao chão E quanto mais avança a ciência O mundo vai caindo ao chão Meu canarinho Seja bem vindo aqui no meu sertão Eu te ofereço amor, paz e carinho Um pedacinho desse meu torrão Meu canarinho Meu canarinho A nossa arma não é um canhão Eu planto amor aqui nesse lugar E todo dia colho um coração É que a tua arma com amendoim O tesão do forró Viu soldados surrar uma criança E uma escola caída por terra Para matar o homem não se cansa Pra ter poder ele faz a guerra Seu moço é triste tanta violência O ser humano matando a nação E quanto mais avança a ciência O mundo vai caindo ao chão E quanto mais avança a ciência O mundo vai caindo ao chão Meu canarinho Seja bem vindo aqui no meu sertão Eu te ofereço amor, paz e carinho Um pedacinho desse meu torrão Meu canarinho Meu canarinho A nossa arma não é um canhão Eu planto amor aqui nesse lugar E todo dia colho um coração Meu canarinho Seja bem vindo aqui no meu sertão Eu te ofereço amor, paz e carinho Um pedacinho desse meu torrão Meu canarinho A nossa arma não é um canhão Eu planto amor aqui nesse lugar Eu tenho rodado quase meu Brasil inteiro Juro não vejo quem não gosta de forró É um chambigo que se dança garradinho E até no escurinho a coisa fica bem melhor Eu tenho rodado quase meu Brasil inteiro Juro não vejo quem não gosta de forró É um chambigo que se dança garradinho E até no escurinho a coisa fica bem melhor É um chambigo que se dança garradinho E até no escurinho a coisa fica bem melhor Quando puxa o pole a moçada se agita E quem não dança fica doido pra dançar Quando vê de perto uma morena parceira Ou não passa a gafieira E um corpo soto no ar Quando vai de perto, eu moro na parceira, no passo da gavieira e o povo só voar Eu tenho rodado quase meu Brasil inteiro, juro não vejo quem não gosta de forró É um chamego que se dança agarradinho, e até no escurinho a coisa fica bem melhor É um chamego que se dança agarradinho, e até no escurinho a coisa fica bem melhor Viva nosso mestre Lula, Luiz Gonzagão, Jacques Zupandeiro, o rei da marcação Leva no forró ao país inteiro, e até no estrangeiro o povo dança baião Leva no forró ao país inteiro, e até no estrangeiro o povo dança baião Eu tenho rodado quase meu Brasil inteiro, juro não vejo quem não gosta de forró É um chamego que se dança agarradinho, e até no escurinho a coisa fica bem melhor É um chamego que se dança agarradinho, e até no escurinho a coisa fica bem melhor No Rio Grande do Sul tem fandango e bandeirão, ao som da gaita linda de apenas oito botão Sou caboclo invocado do nordeste brasileiro, meu forró é desmantelo, chote, galope e baião Sou caboclo invocado do nordeste brasileiro, meu forró é desmantelo, chote, galope e baião Eu tenho rodado quase meu Brasil inteiro, juro não vejo quem não gosta de forró É um chamego que se dança agarradinho, e até no escurinho a coisa fica bem melhor É um chamego que se dança agarradinho, e até no escurinho a coisa fica bem melhor Quando puxa o pole e a moçada se agita, e quem não dança fica doido pra dançar Quando vê de perto uma morena parceira, no passo da gafieira e o corpo solto no ar Quando vai de perto, eu moro na parceira, no passo da gafieira e no fogo soltoar Eu tenho rodado quase meu Brasil inteiro, juro não vejo quem não gosta de forró É um chambigo que se dança agarradinho e até no escurinho a coisa fica bem melhor É um chambigo que se dança agarradinho e até no escurinho a coisa fica bem melhor Viva nosso mestre Luolões Gozagão, Jacques no pandeiro, o rei da marcação Leva no forró ao país inteiro e até no estrangeiro o povo dança baião Leva no forró ao país inteiro e até no estrangeiro o povo dança baião Arrocha Brasil que lá vai nós, tatuava com amendoim, o tesão do forró Quero beijar sua boca e sentir o teu cheiro E desfrutar desse amor vem matar meu desejo Quero ter você comigo, vem me dar meu carinho Cola teu corpo no meu, não me deixe sozinho Por isso me tira dessa saudade, o meu coração quer ter você agora Te peço pra ficar comigo e não vá mais embora Vem pro nosso quarto que está tão vazio, a cama tão fria sem o teu calor Vem logo que eu tô te esperando, morrendo de amor É o forró, catuava com amendoim, o tesão do forró Quero beijar sua boca e sentir o teu cheiro E desfrutar desse amor vem matar meu desejo Quero ter você comigo, vem me dar teu carinho Cola teu corpo no meu, não me deixe sozinho Por isso me tira dessa saudade, o meu coração quer ter você agora Te peço pra ficar comigo e não vá mais embora Vem pro nosso quarto que está tão vazio, a cama tão fria sem o teu calor Vem logo que eu tô te esperando, morrendo de amor Vem logo que eu tô te esperando, morrendo de amor Vem logo que eu tô te esperando, morrendo de amor Vou te procurar mesmo sofrendo Mesmo sabendo que não gosta mais de mim Pois não sei viver sem ter você Já fiz de tudo e não consigo te esquecer, meu bem Sei que fui durão, que fui machão E o que fiz só magoou seu coração Mas isso me serviu de exemplo E que eu já não aguento Tô pedindo teu perdão Mas isso me serviu de exemplo E que eu já não aguento Tô pedindo teu perdão É o forró, catuaba com amendoim, o tesão do forró Vou te procurar mesmo sofrendo Mesmo sabendo que não gosta mais de mim Pois não sei viver sem ter você Já fiz de tudo e não consigo te esquecer, meu bem Sei que fui durão, que fui machão E o que fiz só magoou seu coração Mas isso me serviu de amor Mas isso me serviu de exemplo E que eu já não aguento Tô pedindo teu perdão Tô pedindo teu perdão Mas isso me serviu de amor Mas isso me serviu de amor Mas isso me serviu de exemplo E que eu já não aguento Tô pedindo teu perdão Mas isso me serviu de amor Mas isso me serviu de amor Eu vou me afastar de você Não quero mais falar com você Não quero ser só sua amiga O que sinto é O que sinto é mais forte do que eu Não dá pra ficar só te olhando E tudo em mim querendo te beijar Meu coração não tá mais aguentando Pra te esquecer é melhor me afastar Quando a gente ama alguém Pra falar a verdade A gente espera amor Não só amizade Quando a gente ama alguém Pra falar a verdade A gente espera amor Não só amizade Poxa, eu te amo Vê se dá pra entender Amigos, eu tenho pra valer Vida, eu te amo Vida, eu te amo Vê se dá pra entender Amigos, eu tenho pra valer Quando a gente ama alguém Pra falar a verdade A gente espera amor Não só amizade Quando a gente ama alguém Quando a gente ama alguém Pra falar a verdade A gente espera amor Não só amizade Vida, eu te amo Vida, eu te amo Vida, eu te amo Pra falar a verdade A gente espera amor Não só amizade Quando a gente ama alguém Pra falar a verdade A gente espera amor Não só amizade Vida, eu te amo Vida, eu te amo Eu fui ao céu e ao inferno por teu amor Entrei no labirinto do teu coração e só você Sabe o caminho pra poder me trazer de volta E um coração igual ao teu eu nunca pude encontrar Sempre fechado e magoado para o mar E um coração igual ao teu eu nunca pude encontrar Sempre fechado e magoado para o mar Tudo de mim eu lhe apertei Me dediquei só pra você Você não queria mas eu nunca desistia Tudo de mim eu lhe apertei Me dediquei só pra você Mas eu sabia que o amor surgiria Hoje eu sei que você me ama Me ama Sabe o quanto eu te busquei Mas valeu a pena Estou com você E o seu coração floresceu Mas valeu a pena Estou com você E o seu coração floresceu Tudo de mim eu lhe apertei Me dediquei só pra você Você não queria mas eu nunca desistia Tudo de mim eu lhe apertei Tudo de mim eu lhe apertei Tudo de mim eu lhe apertei Me dediquei só pra você Mas eu sabia que o amor surgiria Eu, forró, gato-loba com amendoim O tesão do forró Hoje eu sei que você me ama Sabe o quanto eu te busquei Mas valeu a pena Estou com você E o seu coração floresceu Mas valeu a pena Estou com você E o seu coração floresceu Tudo de mim eu lhe apertei Me dediquei só pra você Você não queria mas eu nunca desistia Tudo de mim eu lhe apertei Me dediquei só pra você Mas eu sabia que o amor surgiria Tudo de mim eu lhe apertei Me dediquei só pra você Você não queria mas eu nunca desistia Tudo de mim eu lhe apertei Juro que sofri por ti Juro que me apaixonei Juro que não precisava brincar muito com você Juro que me arrependi Das loucuras que eu fiz Juro sem você querida Eu não posso ser feliz Juro sem você querida Eu não posso ser feliz Volte pros meus braços Me dê uma chance Volte meu amor Meu amor Pois nesse mundo sem o seu carinho Sem o seu abraço Nada tem valor Sou um triste passarinho Fora do ninho Sem o seu calor Sou um triste passarinho Fora do ninho Sem o seu calor É o forró Catuaba com amendoim O tesão do forró Juro que sofri por ti Juro que sofri por ti Juro que me apaixonei Juro que não precisava brincar muito com você Juro que me arrependi Das loucuras que eu fiz Juro sem você querida Eu não posso ser feliz Juro sem você querida Eu não posso ser feliz Volte pros meus braços Me dê uma chance Volte meu amor Meu amor Pois nesse mundo sem o seu carinho Sem o seu abraço Nada tem valor Sou um triste passarinho Fora do ninho Sem o seu calor Sou um triste passarinho Fora do ninho Sem o seu calor Volte pros meus braços Me dê uma chance Volte meu amor Volte meu amor Pois nesse mundo sem o seu carinho Sem o seu abraço Nada tem valor Sou um triste passarinho Fora do ninho Sem o seu calor Sou um triste passarinho Fora do ninho Sem o seu calor Sou um triste passarinho Fora do ninho Sem o seu calor Tchau, tchau